Olá, bom dia! Com que frequência você deixa sua mente vagar pelo futuro? Se preocupando com o que pode acontecer amanhã, na próxima semana ou até mesmo daqui a alguns anos? Pensar no futuro é gastar muito tempo e energia com coisas que ainda não aconteceram. Ao fazer isso, você desperta sua ansiedade e esquece de fazer algo extremamente importante, apreciar a sua vida agora. Muitas pessoas esperam ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o emprego dos sonhos para ser feliz. Mas se você olhar para a sua vida hoje e apreciar o que você já tem, você vai poder se sentir feliz aqui e agora. Neste exercício meditativo, nós vamos te ajudar a colocar a sua mentalidade positiva focada no presente. Procure uma posição confortável para o seu corpo. Feche os olhos. Comece a respirar profundamente, focando sua atenção na entrada e saída de ar do seu corpo. Conforme respira, você relaxa ainda mais. E você já pode se dar conta das coisas que podem te fazer feliz. Você está vivo, viva. Agradeça e sinta felicidade por isso. Você está focando sua mente no que importa de verdade, sem se deixar dominar por medos ou preocupações. Agora pense na natureza, nas flores, nas plantas, nos animais. Uma perfeita criação de Deus. Imagine-se agora em meio à natureza. Sinta alegria por apreciar esta atmosfera relaxante e calma. Não se preocupe com mais nada. Se sua mente devagar, tudo bem. Traga-a de volta. Use os sons da natureza como âncora para sua felicidade aqui e agora. Você não tem nada com o que se preocupar e nada para fazer neste momento. Dê a si mesmo a oportunidade de aproveitar a sua vida, aqui e agora. Respire fundo mais uma vez. Você é feliz aqui e agora. Você pode sentir essa felicidade aqui e agora. Este dia é um presente. Uma oportunidade preciosa. Pense agora na sua residência, no seu lar e aprecie o que você já tem. Deixe a felicidade dominar você, ao perceber que você já tem tudo o que precisa para se sentir bem. Pense agora na sua família, seus animais de estimação, seus amigos. Deixe a felicidade dominar você, ao perceber que você já tem tudo o que precisa para se sentir bem. Agora pense no seu corpo, na sua saúde, em quem você é. Deixe a felicidade dominar você, ao perceber que você já tem tudo o que precisa para se sentir bem. Agora pense no seu trabalho, seu emprego, no seu próprio negócio. Deixe a felicidade dominar você, ao perceber que você já tem tudo o que precisa para se sentir bem. Pense agora nos sonhos que você já realizou. Tudo aquilo que já aconteceu em sua vida, que trouxe alegria e satisfação. Deixe a felicidade dominar você, ao perceber que você já tem tudo o que precisa para se sentir bem. Agora apenas repita mentalmente, eu já tenho tudo o que preciso para ser feliz. Meu bem-estar e a minha alegria interior são o ímã para bênçãos infinitas. Todos os meus sonhos e objetivos estão a caminho. Eu já posso agradecer e esperar pelo melhor. Tudo sempre funciona para mim. Tudo dá certo para mim, porque eu sou uma pessoa abençoada. Tudo o que eu quero, eu consigo. Eu sou feliz. Eu sou infinitamente feliz. A felicidade invade a minha casa. Invade a minha vida em um ciclo eterno e constante. Eu tomo posse agora de toda a felicidade que o universo envia para mim. Minha mente, meus pensamentos e minhas emoções são magnéticos para a felicidade. Cada dia, eu encontro mais e mais motivos para ser feliz e me sentir muito bem. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Se preparando para despertar. Agora abra os olhos. Dê um sorriso. Sinta-se em plenitude, em paz e com a certeza de que hoje a felicidade vai bater a sua porta. Se você quiser mergulhar no conhecimento teórico e prático da lei da atração e ter acesso a mais de 200 técnicas em áudio para você manifestar uma vida com mais dinheiro, saúde, amor e felicidade, nós te convidamos a conhecer o método alfa. O nosso treinamento mental. Para saber mais, basta você clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou deste exercício, por favor, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer um vídeo com este tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.